Boa noite, só tô ligando aqui o Instagram, que a gente vai entrar junto no Instagram e no YouTube. Ao vivo, transmissão ao vivo, prontinho. Boa noite, como vocês estão? Sejam muito, muito, muito bem-vindos, mais uma live. Monique, responde. Espero que esteja tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos. Eu tenho trazido caixinha de perguntas e eu pego essas perguntas e respondo aqui na live. E o que é muito interessante é que às vezes a gente tem aí 50, 70, até 100 perguntas e eu vou dando uma apertadinha e é impressionante, né? Como as perguntas se parecem, como as nossas dores são parecidas, minhas e suas, sim. Apesar de às vezes não parecer, apesar de às vezes parecer que a nossa história é diferente, que a nossa jornada é diferente, a gente tem, sim, as mesmas dores. A dor da mulher, né? Dessa mulher moderna aí, que quer abraçar o mundo com as mãos, quer ser feliz, quer se reinventar e muitas vezes não consegue. E nem sempre a jornada é fácil, né, gente? Vamos combinar. Mas alguém disse pra você que seria fácil? Não, porque pra mim nunca ninguém disse que seria fácil. Mas, então, nós temos as mesmas dores. Eu sou Monique Cury, pra quem tá entrando aqui pela primeira vez, comecei minha carreira muito novinha como atriz, desde os 10 anos de idade eu comecei a fazer novela na Rede Globo, fiz várias novelas, Os Gigantes, Marina, Baila Comigo, Sol de Verão, Transas e Caretas, Felicidade, História de Amor, enfim. E passei a vida inteira como atriz, até sendo realizada. Fiz muitas novelas legais, fui capa do disco da novela Felicidade, me realizei bastante. Só que a profissão de atriz é uma profissão que tá sempre esperando, a gente tá sempre esperando convite, sabe? Você tem, meu vestido tá prendendo aqui, deixa eu arrumar, porque tá me incomodando. Você tá sempre esperando um convite. Então, é como se você estivesse sempre colocando a sua felicidade na mão do outro. E vamos combinar, gente, é muito triste, né? É muito chato, não sei se vocês passam por isso, de tá sempre esperando alguma coisa do outro pra ser feliz, mas eu passava. E aí eu tentei me reinventar alguma coisa, algumas vezes na vida a gente sabe que não é fácil. Eu falo muito isso em reinventar aqui, mas calma, eu sei que não é fácil. Não é positividade tóxica, ah, você consegue, ah, a vida... Não, calma. A vida é difícil e nem sempre é fácil a gente se reinventar. E eu tentei várias vezes, eu estudei pra concurso público, eu fui dona de academia de ginástica. Ao longo da vida, eu tentei me reinventar várias vezes e não dava muito certo. Tudo que eu arrumava não me realizava, não me deixava efetivamente feliz. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa tentar, mas não quer dizer que vai dar certo. Existe fracasso, sabe? Pode não dar certo. E tá tudo bem, fracasso faz parte, atira a primeira pedra, quem nunca fracassou. Mas eu fui tentando me reinventar. Até que aos 50 anos, gente, eu dei um basta. Falei que, gente, primeiro que eu me achei velha, tá? Quando eu fiz 50, eu falei, caraca, 50 anos. E agora? Eu acho que quem tá aí na faixa dos 50 sabe que bate essa dor. É como se eu tivesse subido a ladeira e aí agora é ladeira abaixo. Eu senti isso. Ainda viu a menopausa. Que quem tá na menopausa, né? Se vocês se identificam, sabe como é paralisador também. Porque eu senti todos aqueles sintomas da menopausa. Pensei e falei, deixa pra lá. Mas eu queria, eu sabia, eu sabia que no meu coração que eu podia mais. Tinha o direito de ser feliz. Gente, a gente tem o direito, sim, de ser feliz em todos os âmbitos, em todas as áreas. Você tem o direito de ser feliz como mulher, como esposa, como dona de casa, como mãe, como profissional. A gente tem esse direito. Só que às vezes parece que a gente não se dá, a gente não dá conta ou não consegue e vai se conformando com mais ou menos. Não, não precisa. Bem-vinda quem tá entrando pela primeira vez. Tô muito feliz. Sejam bem-vindas. Se sintam aqui, ó. Abraçados. Então eu me sentia, eu tô com 50 anos, tô me sentindo velha, acho que não dá mais tempo, tô na menopausa. Mas ao mesmo tempo eu sentia que eu tinha esse direito, sabe? E aí eu fui entrando por áreas que eu amava. Porque quando você quer se reinventar, é mais fácil quando você vai em alguma coisa que você goste. Porque fazer alguma coisa que você não gosta é muito difícil. Eu sempre amei conversar, eu sempre ouvi muitas histórias de mulheres. E aí me deu vontade de criar um canal pra que essas histórias que eu fui ouvindo ao longo da vida, eu pudesse trazer pra vocês como forma de inspiração. Eu sou jornalista, já tive formada em jornalismo. O que eu fiz, gente? Criei o canal. Só que assim, eu não queria um canalzinho, sabe? Eu me esforcei, estudei pra entender como é que funcionava, contratei uma equipe. Aí fiz o meu canal no YouTube, gente. Eu comecei a inspirar muitas mulheres. Eu e as minhas entrevistadas. Ali eu entendi o que eu gostava de falar do universo feminino. A partir daí fui chamada pra fazer palestra, virei influenciadora. Sabe quando a vida, aos poucos, a passos curtos, ela vai mudando de rumo? Então, assim, eu me reinventei aos 50. Eu criei uma nova vida de realizações. Tem gente aqui que tá comigo desde o início. Olha, a Grazi tá comigo desde o início. É uma seguidora minha. Então, eu criei. Sabe por quê? Porque eu decidi. Deu trabalho. Olha, eu me reinventei aos 50. Agora, aos 55, né? De um ano pra cá, que as coisas estão acontecendo. É a decisão. É o poder de uma decisão. Que muitas vezes você fala assim, Ah, eu quero mudar a vida. Ah, eu quero mudar a minha vida. Mas você não faz nada de diferente. Quando você decide verdadeiramente, você começa a fazer coisas diferentes. Gente, se você quer mudar e continuar fazendo as mesmas coisas, meu amor não vai mudar. Vai passar 5, vai passar 10, vai passar 15, você vai estar com a mesma história. Pra você mudar, você tem que ter coragem. E a coragem não cai do céu. Eu me lembro, né? E me lembro que quando eu comecei, eu fiquei com medo. Olha só, eu me achava velha. Eu fiquei com medo de fracassar. Ah, eu não queria mais um fundo do poço. Porque eu já tive alguns na minha vida. Eu sempre conto, eu trago a minha jornada aqui. Então, eu tinha medo do fracasso. Medo do novo. Achava que eu não ia ter dinheiro, porque tem que investir. Sabe quando você tem todos esses medos? Mas teve um dia que eu falei, chega, eu vou. Coragem não cai do céu. Coragem você tem que, ó. Também. Decidiu. E hoje eu estou aqui, inspirando e motivando. milhares de mulheres com muito amor. Faço palestras pelo Brasil. Semana passada fizemos um evento em Belo Horizonte. Foi fenomenal. As pessoas saíram verdadeiramente transformadas. E agora eu estou criando uma minissérie. Que eu queria muito que vocês se inscrevessem. É só você digitar aqui nos comentários renascimento. Renascimento com SC. O que é essa minissérie, gente? Olha que ideia que a gente teve para poder te ajudar ainda mais. Eu vou apresentar para você três episódios. Três. Dia 31 de julho, 1 de agosto e 2 de agosto. Essa minissérie, eu vou estar contando a minha jornada, os meus fundos do poço e como que eu saí do fundo do poço. ou seja, eu vou te ajudar. 1, 2, 3, 4, Riva. Eu vou responder a tua pergunta. Tá bom, meu amor? Eu quero te ajudar a sair também dos seus fundos do poço. Não, Monique, eu não estou no fundo do poço. Eu só quero mudar alguma coisa na minha vida. Sim, eu vou te ajudar. Sabe por quê, gente? Quando a gente passa por uma dor e você consegue ver a chave, é muito mais fácil eu chegar aqui para você e te falar como que eu virei a chave. É muito mais fácil de eu te ajudar. Então, para você se inscrever, digita renascimento aqui que você vai receber por direct. Você é o direct? Aquela mensagem privada? Não é relacionamento, tá, gente? É renascimento. Tem que escrever direitinho para você receber. Então, assim, essa minissérie vai ser muito bacana. Depois dessa minissérie, vocês também vão ter a possibilidade de entrar para o meu curso. Eu estou construindo de um curso incrível para mulheres. Incrível. Incrível. Então, assim, se você quer mudar a sua história, se você quer se reinventar, se você quer achar essa força, porque eu digo para você, todo mundo tem essa força fenomenal aí dentro. Monique, mas eu não acho, eu não consigo. Eu vou te ajudar. Vem para a minissérie Renascimento. Escreve aí que você vai receber. Então, assim, a partir de... Desde há umas três semanas, eu tenho feito live toda quarta-feira para responder perguntas. Então, eu vou começar respondendo as perguntas que eu recebi no domingo, que eu estou recebendo hoje e depois eu vou também dar uma volta. Eu vou voltar aqui. Sim, M. Cris Físio, o meu curso eu lanço assim que acabar a minissérie. A minissérie já vai te dar uma luz, já vai te ajudar e quando acabar eu lanço o meu curso. Gente, não vou dar spoiler, não. É para te transformar. Eu falo assim no fundo do meu coração. É para te transformar. Tá bom? Então, assim, eu vou começar respondendo essa pessoa que falou o seguinte, tá? Não, olha só. O Renascimento não é pago. Não é pago. Pode escrever Renascimento e você vai se inscrever gratuitamente. São três episódios inéditos, exclusivos, prontos para você. só você vai ter. Só vai assistir quem se inscrever. Combinado? Então, escreve Renascimento aqui, vai no seu direct, se inscreve. Como é que é a inscrição? Você vai abrir na minha página, no meu site e lá vai estar escrito assim, quero assistir aos episódios. Você clica, tá? Aí, você vai entrar para um grupo de WhatsApp. É só isso. Para você estar inscrito, você vai ter que entrar para o grupo de WhatsApp. Beleza? Espero vocês. Oi, Isabela Porto. Isabela Porto, querida, estava comigo em Belo Horizonte. Foi um sucesso o nosso evento. Então, aqui, ó. Teve uma pessoa que me perguntou aqui atrás. Eu não lembro o nome dela. Ela perguntou o seguinte. Fui tra... Um, dois, três, quatro. Riva. Acho que foi você. Você descobriu que você foi traída duas vezes e não sabe o que faz. é isso. Gente, é muito complicado a gente dar essas opiniões sobre casamento, né? Ainda mais opinião pessoal. Então, eu vou te contar um caso. Vou te contar um caso. Primeiro lugar, assim, antes de eu te contar esse caso, uma história verdadeira, eu quero te dizer o seguinte. Você merece alguém que te trate com amor e com respeito, tá? Merece. Isso você não pode tirar da tua cabeça nunca. Quem é você? O que você construiu até? O que você passou pra chegar até aqui? Pra chegar uma pessoa e não te dar o amor, o cuidado, a atenção, dedicação que você merece. Isso eu não te conheço, mas eu falo isso pra todo mundo. Você sabe quem você é e o que você merece. E a traição, num casamento convencional, como é o meu, como é o seu, dói. Dói porque você ama aquela pessoa, você tá com aquela pessoa e ser traída é uma dor horrorosa. Isso nunca aconteceu comigo, com meu marido, mas já aconteceu em outros relacionamentos. imagina num casamento de 16 anos. Que é o seu. Bom, então a primeira coisa, a primeira dica que eu te daria, não aceite. Você tem que sentar com ele, conversar com ele, entender o que que tá acontecendo, porque às vezes pode estar tendo alguma falha sua também. Gente, é raio humano. Às vezes a gente também tá esquecendo de dar atenção pro nosso marido. Quando a gente conhece um cara, no início de uma relação, vê comigo, gente. Me responde aí se vocês concordam comigo. Bota sim se vocês concordarem comigo. Quando você conhece alguém, você só mostra o seu lado bom. Você quer ser a melhor pessoa do planeta, você só mostra as qualidades. Tudo você acha lindo. Aí o cara fala assim pra você, olha, eu trabalho dando cambalhota. Tô brincando. Aí você fala assim, uau, que máximo. Tudo é lindo, você tem curiosidade, você quer saber da vida do outro, você é a sua melhor versão. Quando você casa, você bota aqui, ó, a aliança no dedo, você começa a ter tantas outras preocupações, filhos, casa, tudo que você começa a deixar essa pessoa de lado. Muitas vezes, você deixa o teu parceiro de lado, você esquece de dar atenção pra ele, você também ignora, ele chega em casa à noite e você nem liga pra ele. Isso acontece, gente, até eu faço isso às vezes. Eu sou humana. E aí, muitos deles não se conformam, se sentem carentes e vão buscar outra aventura na rua. Então, a minha primeira dica que eu te dou é entender a sua jornada, entender o que você merece se você quer passar por isso. Não, Monique, eu não quero. Você vai ter que sentar com ele e perguntar pra ele, olha, o que está acontecendo? Ainda existe amor? Você quer ficar comigo? Por que você me traiu? Por que você fez isso? Eu estou deixando a desejar? Tem algo que eu possa fazer? E aí, eu vou contar a história. Tem uma amiga, muito amiga minha, que ela descobriu que o marido estava traindo ela. Na época de alguns anos isso, ela só confiava em mim. Ela contava tudo pra mim. Tudo. E eu falava pra ele, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Tem que trair. Tem que separar. Mas ela era alucinada por ele. Alucinada. Gente, não foi uma ou duas traições não, tá? Ele teve um caso com uma pessoa durante quase um ano. E ela sabendo. E era muito louco, porque eu via, umas três vezes eu via ele. na rua com ela e tal. E eu contava pra ela, porque ela já sabia. Ela estava naquele processo. Vamos lá. Depois de muito conversarem, depois de muitas coisas, muitas situações, eles resolveram fazer uma terapia de casal. Nessa terapia de casal, gente, eu não estou justificando a traição, ele está absolutamente errado. Casamento é um pacto, é um pacto de confiança, é um pacto de amor. Eu estou contando uma história. Fizeram uma terapia de casal. Na terapia de casal, ele começou a botar pra fora. Ela não dava a menor atenção pra ele. Ela não estava nem aí. Ela estava sempre preocupada com o filho e com o criança. Abandonou o casamento. Ele frágil, em vez de chegar pra ela e falar, né? Olha só, eu te amo, eu quero ficar bem com você. Mas, assim, a gente tem que melhorar a nossa relação. Não. Ele foi pra mim. Resumo da história. Dez anos se passaram, ela não separou dele. Ele largou a tal mulher. e eles estão muito felizes. Ela é doída, ela tem a dor no coração, mas eles estão muito felizes. Eles têm filhos e a família foi resgatada. Porque os dois quiseram. Os dois conversaram. Os dois pediram a ajuda de uma terapia do casal. E as coisas aconteceram. E eles estão muito bem mesmo. Claro que ela tem mágoa. Claro que a confiança se quebrou. Mas vocês entenderam? Então, assim, eu não posso chegar pra você que me pediu o conselho e falou, eu tenho 16 anos casada e fui traída duas vezes. O que eu faço? Eu não posso chegar pra você e falar, não aceite uma traição. Não perdoe uma traição. Se separe. Eu não tenho esse direito. Eu não conheço a relação. Eu não sei o que que teu marido tá passando. Se ele for um safado, desculpa aqui, mas se ele não prestar, porque tem homem que não presta. Aí, meu amor, por fora. Mas você precisa entender o que que aconteceu. Se você entendeu, se você entender que vocês conseguem resgatar e você tem esse amor, eu sou a favor de tentar resgatar. A gente até perdoa. Continua com a dor lá dentro, né? É porque fica pra vida. Mas eu não posso chegar pra você e falar, separa. Não posso. Eu sou a favor de você procurar e buscar entender o que aconteceu. Tá bom? Boa sorte. Tudo é diálogo nessa vida, meu amor. Tudo, tudo. E outra coisa, pro relacionamento dar certo, você precisa se colocar num lugar do outro. Sabe, gente? Você tem que se botar num lugar do outro. Entender o que que tá acontecendo com ele, né? Então, assim, não adianta você não perdão, não quero saber. Gente, tem que se botar no lugar do outro. Isso, eu falo muito sobre o meu casamento com o meu marido, porque a gente tá casado há 24 anos, a gente não briga. Discussãozinha, normal, né, gente? A gente tá vinda. Eu sou ser humano, eu sou legal. Né? Ele é calminho. Mas uma coisa que mais tem aqui é o seguinte, a gente não tenta convencer o outro, não mesmo, da opinião. Se eu falar assim, eu acho que essa garrafa é branca, ele vai falar assim, tá bom, quer bege, beleza. Vocês entenderam? Quais são... Por que os casais brigam tanto? Tá tanta confusão. Quem quer provar que a opinião do outro tá certa, deleta isso, esquece. Deixa ele ser do jeito dele, a opinião dele tá boa demais. sabe? Então, a minha opinião é essa. Então, agora vamos aqui pras perguntas. Tomem água, gente, tomem água. Eu não gosto, não, mas eu tomo. Monique, fala do seu processo de reinvenção. O meu processo de reinvenção se deu quando eu entendi o meu valor. Até os 50 anos, eu achava que eu só era atriz. Gente, eu comecei a fazer propaganda na televisão com três anos de idade. Três. Eu pago as minhas contas desde os três anos de idade. Quem aí é da minha geração vai lembrar de uma propaganda que passou a vida inteira. Crê, cremogema, cremogema, é a coisa mais gostosa desse mundo. Quem lembra? Era eu na propaganda. Fiz muita propaganda, muita novela, tudo. Então, quando eu só achava, eu achava que eu só sabia fazer aquilo. Quando que eu viria a achar? Quando eu entendi que eu podia mais. quando eu entendi que eu podia muito mais. E isso só aconteceu aos 50 quando eu achei que eu já estava velha. Quando eu achei que eu estou velha, não dá mais tempo na ladeira abaixo. Eu falei, não, eu posso mais. Eu tenho qualidade. Eu olhei no espelho, gente, eu me lembro nesse dia, eu falei assim, quais são minhas qualidades? Eu falei, eu sou carinhosa, eu sou interessada, eu sou comprometida, eu sou disciplinada, eu sou do bem, eu tenho muitas amigas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de fazer amigas, eu gosto de... Sabe quanto eu fiquei me olhando no espelho e fui vendo, gente, o que que eu vou fazer com isso? Se você... Eu ainda... Eu pensava... Eu ainda pensava assim, o que que eu fiz na minha vida, né? Fui atriz, fiz novelas, esperei convite da Globo, casei, tenho dois filhos. O que mais? O que que eu posso deixar? Todos nós podemos deixar alguma coisa. Todos nós temos uma voz. Eu sou aquariana, 3 de fevereiro. Todos nós temos uma voz e sempre tem alguém que quer te ouvir. Não cala a sua voz. O que que você tem para falar? O que que você tem para inspirar, para ajudar? Eu posso ser sua inspiração. Olha, a Eden falou, você é uma inspiração, eu fico muito feliz. Mas você também pode ser inspiração de alguém. Até os 50, olha que coisa doida. Até os 50 anos, com milhões de novelas, eu não tinha um fã-clube. Depois que eu criei o meu canal, eu tenho mais de 30 fã-clubes. Não é que eu estou preocupada com fã-clube. Eu quero dizer, olha como depois dos 50, eu comecei a inspirar milhões de... Exagerei, já cheguei no milhão. Milhares de mulheres. Então, a minha reinvenção se deu quando eu entendi que eu podia mais e que não ia me contentar com mais ou menos. Vocês, muita gente, tem o hábito de se contentar com mais ou menos. Casamento, mais ou menos. A vida, mais ou menos. Trabalha, mas porque tem medo do novo. Quando você fala, eu vou arriscar, eu vou arriscar, olha só, tudo oferece risco. Tá? Quando você se casou, quando você começou a namorar alguém, tinha risco de não dar certo. Olha, a nossa seguidora que é amiga, foi traída duas vezes. Quem já não sofreu por amor? Isso tudo porque entrou numa relação. Tudo oferece risco na vida. Mas como saber se não tentar? Foi isso que eu pensei no meu processo de reinvenção aos 50 anos. Eu continuo sendo atriz? Daqui a pouco vai ter essa pergunta aqui, mas eu vou já responder. Lógico, atriz está na alma, gente. Eu comecei com três anos de idade. Eu estava numa pracinha em Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu era muito engraçadinha, eu era cheia de sardinha, não tinha esse dente que eu tinha caído, cabelo na cintura e desinibida, sabe? Super desinibida. O cara me viu na pracinha e falou para minha mãe, ela pode fazer propaganda? Minha mãe pode. Então, assim, a vida inteira com essa mesma profissão. Há uns 50 anos, eu falei, o quê? Eu posso mais, mas eu continuo sendo atriz. Está na minha alma. Eu fiz dois filmes, gente, que vão estrear esse ano. Um chama Meus Quatro Maridos, com Tony Garrido, com Super Mega Elenco, que é um filme da Naura Schneider, que é uma atriz e produtora. E fiz também Socorro, Tô Falido. Adivinha? Adivinha quem é meu pai romântico no filme Socorro, Tô Falido? Vocês não vão acreditar. Um ícone! Ari Fontoura. Vocês acreditam? Me envelheceram um pouquinho, me engordaram, assim, um pouquinho para ficar mais senhoril. E, olha, Verônica se formou em medicina maravilhosa, aos 53. Eu faço par romântico com a Ari Fontoura no filme. Então, olha que bacana. Eu ainda sou atriz. Amor, você vai fazer novela? Gente, não sei. Hoje, eu me reinventei de uma forma, de tal maneira que hoje eu sou palestrante, sou influenciadora 50 a mais. E meu livro, escrevi um livro, gente. A Virada de Chave. O dia que eu parei de esperar vai sair em janeiro. O meu curso lanço agora em agosto. Eu tenho uma empresa de assessoria de palestrantes. Vocês não têm noção do que eu ralo, gente. Por isso que eu falo, é comprometimento e disciplina. A pessoa quer se reinventar, não quer fazer nada diferente. Eu faço um milhão de coisas diferentes. Por isso que eu falo, se você decidir tomar uma atitude e se comprometer, dificilmente não vai dar certo. Pode não dar certo no primeiro instante. Porque o meu também não deu certo no primeiro instante. Mas não tem como. Só não dá certo para quem desiste. E aí você vai alinhando o caminho. Entende? Às vezes você foca aqui e vai. No meio do caminho você vê que não está dando certo e está tudo bem. Está uma viradinha. Muda o caminho. Mas você precisa disso. não pode se contentar com mais ou menos. Por favor, não se contente. M. Cris, físio, foi abandonada uma semana antes do casamento. Foi traída pra caramba. Gente, acontece. Acontece com você, M. Cris. Deve ser Maria Cristina, não sei. Acontece. E aí você vai morrer porque alguém não te quis e alguém fez isso com você. Gente, dor de amor pra mim é uma das piores dores do planeta. Eu sofro mesmo. Mas eu não sofro muito tempo. Não sofro muito tempo. Eu falo, a pessoa não quer ficar comigo. Rindo na minha cabeça. Eu vou ficar chorando. Amor, eu me reenhei. O que você achou? Por quê? Porque a dor de amor só tem um jeito de passar. Sinto muito. É o tempo. Não tem remédio, não tem nada. É o tempo. O que você vai fazer nesse tempo? Né? Você vai deitar e chorar? Você vai fazer o quê? Esperar o tempo passar? Na cama? Sofrendo? Eu não. Eu já começava a sair, já arrumava outro namorado logo, nem muito apaixonada, nem nada, mas eu estava procurando, buscando. Por isso que eu não sou muito de sofrer muito tempo. Esse tempo que vai passar, eu faço com que ele passa rápido. Então, meu processo de reinvenção se deu quando eu entendi que eu podia e merecia mais. e é isso que eu preciso falar para vocês. É isso que vocês vão ver no meu curso, é isso que vocês vão ver na minissérie. Quem não se inscreveu e entra na minissérie, escreve Renascimento. São três episódios que eu vou apresentar para vocês dia 31 de julho, 1 de agosto e 2 de agosto. Esses três episódios, eles vão contar profundamente as minhas jornadas, as minhas dores. Eu vou me abrir, me abrir. Só vai assistir quem se inscrever. Não vou ficar mostrando para todo mundo, não. Para qualquer um que não quer. Tem que querer. Monique, eu quero saber o que você fez porque eu quero transformar a minha vida. Se não quiser, tudo bem, amor. Fica aí no teu mais ou menos. Porque eu não aceitei ficar no mais ou menos. E eu acho que você tem que ser a primeira a reagir e falar Monique, eu não vou ficar no mais ou menos. Então escreve Renascimento, aqui que você vai receber por direct todas as orientações. É gratuito. gratuito. O meu curso que eu vou lançar depois é pago, vai ser mega barato, vai ser um preço muito acessível para todo mundo fazer. Beleza? Vamos lá. Por mais que eu deseje, isso aqui agora é um, é um, é uma pergunta. Por mais que eu deseje me reinventar, minha disposição é zero. Eu acho que muitas de vocês se identificam. sim ou não? Vocês querem se reinventar, mas falta disposição. Primeira coisa é querer de verdade. A gente fala que quer, mas lá no fundo a gente se acomoda aqui no nosso cantinho. Quando você quer de verdade, exemplo, você está num relacionamento que não é legal, que é abusivo. Aí você vai falar o seguinte, eu quero sair desse relacionamento, eu não aguento mais. Como é que continua no relacionamento? Não faz nada. Eu conheço mulheres que saíram com a roupa do corpo, porque elas decidiram de verdade. Quando a gente decide de verdade, ninguém segura. Medo, medo do novo, medo do fracasso, falta coragem, falta de dinheiro. Eu sei que falta dinheiro, é brabo. Brabo. Eu sempre falo, dinheiro não traz felicidade, mas ou dificuldade que é viver sem dinheiro. Agora, quando você quer meu amor, você tem que ter uma rede de apoio. Você tem que ter alguém que fala, pelo amor de Deus, eu não aguento essa relação. Me dá um teto para eu morar até me reinventar? É isso. Então, a primeira coisa que você está sem disposição, você tem que querer de verdade, tá? A segunda coisa é lembrar uma coisa que eu sempre falo. Disposição é muito parecido com... Eu não vou falar que é a mesma coisa, até porque eu não tenho a definição no dicionário sobre disposição e motivação. Só que é o seguinte, você fala que quer mudar, que quer se reinventar e fica esperando estar disposta. Fica esperando acordar o dia, hoje eu vou! Não vai acontecer nunca. Muitas vezes você fala assim, eu vou começar a malhar, vou para a academia, preciso fazer atividade física, aí você vai um dia, dois dias motivada, no quarto dia você acorda morta de preguiça. Aí você fala, não estou disposta, não estou motivada e não vai. Amor, deixa eu te falar uma coisa muito séria. A gente pode até esperar a motivação para dar o primeiro passo, mas para continuar tem que ter disciplina. Não adianta. Se você for ficar esperando disposição e motivação para tomar uma atitude, desculpa, pode ser que ela venha, pode ser que não venha, mas a motivação do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Então, assim, se você depender de motivação e disposição para se reinventar, não. Você tem que querer de verdade, se comprometer com a tua decisão e ser disciplinada. Disciplina é você fazer o que você não quer para conseguir o que você quer. É isso. Aí eu vou te dar um exemplo. Academia dinástica. Quantos de vocês falam, preciso começar a malhar, preciso começar, preciso me cuidar e não vai. Está sempre esperando a motivação. Desculpa. A possibilidade dessa motivação vir é pequena e caso ela venha, a possibilidade dela ir embora também. É muito provável. Então, assim, é disciplina. Eu coloco a minha academia de ginástica como uma coisa horário. Você falta trabalho? Você falta reunião de trabalho? Nem eu. Eu tenho que ir e vou. Eu brigo que eu vou na força do ódio, mas eu sou disciplinada, gente. Quando eu descobri que a disciplina transforma... Quando eu descobri que ser disciplinada transformaria a minha história, hoje eu sou muito comprometida e muito disciplinada. Eu sei, gente, que nem tudo é fácil. Ah, Monique, se é fácil, parece que é fácil. Você fala, parece que é fácil. Gente, eu sofri pra caramba. Eu tive escolhas erradas de minha vida que levaram para o fundo do poço. Eu sofri de bulimia há seis anos. Eu tive relacionamento abusivo que era o cara que me chamava de burro, idiota, imbecil, bebaco todos os dias. Eu tive vários fundos do poço, vários, mas eu descobri como sair mais. Eu descobri que eu tenho uma força fenomenal dentro de mim e acessei essa força. Essa força que eu tenho, você também tem. Você precisa aprender a acessar. E é isso que eu quero te ensinar. Por isso que eu quero que você venha para o Ministério Renascimento. Porque lá a gente vai falar muito sobre isso, sobre como eu acessei essa força e saí dos meus buracos, dos meus fundos do poço. Então, para você assistir esses três episódios gratuitos, escreve Renascimento. Beleza? Olha essa, gente. Tenho 50 anos e muita gente acha que eu sou mãe do meu marido. Ele tem 47. Estou péssima. Vamos lá. Em primeiro lugar, para você que me falou isso, você tem 50 e teu marido tem 47, as pessoas acham que você é mãe dele. Eu quero saber o que você pensa disso. Eu não ligo para a opinião dos outros. Já liguei muito. Hoje eu não ligo mais. Porque a opinião do outro diz muito mais respeito ao outro do que a mim. Ele dá a opinião dele baseada na história dele. Gente, quando vocês clicarem em Renascimento, vocês vão lá no seu direct, sabe onde tem a mensagem privada? Que vai ter um link para vocês. Vocês apertam aí vocês vão entrar no lugarzinho no meu site, aí vão apertar quero assistir os episódios. Tem que fazer a função completa. E aí vão para o grupo do WhatsApp. Olha aqui, a Camila, depois que fui na sua palestra em Belo Horizonte, voltei de lá, após dois anos voltei para a academia. Que linda, maravilhosa. Que notícia boa, Camila. Obrigada. Então, primeira coisa, vamos falar um pouquinho de você, independente dessa pergunta, que ela tem 50 anos e acha que ela é mãe do marido de 47. O como você se vê, essa é a primeira coisa. Você se olha no espelho, como você se vê? Você está feliz com você? Não estou falando se você tem cabelo branco, cabelo preto, se você é gorda, mas eu não quero saber o teu perfil físico. Eu quero saber. A autoestima é quando a gente se olha no espelho e ama o que vê. Por dentro e por fora, a gente se aceita sem esperar a opinião de nada nem de ninguém. Então, você de 50 anos, que acha que você é mãe do seu marido, como você se sente? Monique, eu não me sinto feia, não me sinto velha, não acho que pareço a mãe dele, é só a opinião dos outros que me incomoda. Então, meu amor, vou falar uma palavra bem feia aqui. Cague e anda para a opinião dos outros. Beleza? Primeiro, não, Monique, eu realmente estou achando que eu não estou bem. Eu me olho no espelho, eu acho que meu marido está muito melhor do que eu, não me sinto bonita, eu estou me achando, eu estou com a autoestima péssima. Aí, sim, se você não se sente bem, você vai ter que correr atrás para mudar. As pessoas me falam assim, eu recebi um recado assim, Monique, estou péssima, não tenho autoestima nenhuma, estou me sentindo gorda, feia, enfim, ela descreveu lá as coisas que ela estava sentindo, estou com sobrepeso. Aí eu perguntei, o que falta para você mudar? Gente, se alimentar melhor, fazer uma atividade física, cuidar do seu cabelo, são coisas que não são caras. Isso é autocuidado. Se você não cuida de você, se você não se ama amor, desculpa, ninguém vai amar você. Ninguém. Então, para você que está se sentindo mal porque acham que você é mãe do seu marido, se você é só uma questão de opinião do outro, amor, você vai ter que aprender a conviver entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Agora, se realmente você não está se sentindo, vai se cuidar. Vai se cuidar. O que não está bonito aí? Está muito magra? Vai se alimentar direito? Está muito gorda? Vai fechar a boca? Gente, eu como coisas tão saudáveis. Antigamente, eu achava que dieta era gastar uma fortuna, ter que ir no nutricionista, gastar... Gente, é comer comida de verdade. Tirar o pão, tirar o macarrão, tirar o doce, tenta tirar as farinhas. Acorda de manhã, come seu ovo mexido, uma fruta, um cerealzinho. Eu como dois ovos mexidos, mamão papai de manhã, coloco uma chiazinha, porque chia é muito bom, boto no mamão, tomo meu café preto, pode café da manhã tomado, mega saudável. Na hora do almoço, eu como ali arroz integral, como um pouquinho de feijão, um prato colorido, com cenoura, chuchu, beterraba, brócolis, abobrinha, uma carne. Ao longo do meio da tarde, eu posso comer uma banana. À noite, eu janto, aí eu tiro, tento tirar o arroz. Gente, se você não tem condição de procurar ajuda com o nutricionista, é tão fácil. Então, autocuidado, meu amor. Se você não está se sentindo bem, eu fico pensando, ninguém vai fazer por nós. ninguém vai se cuidar, ninguém vai te cuidar, entendeu o que eu estou falando? Ninguém vai te cuidar. Se você não começar... E eu prezo muito isso. Eu tenho 55 anos, todo mundo fala, nossa, você está muito bem. Gente, eu me cuido. Por exemplo, tem gente que não liga de estar de cabelo branco e está tudo bem. Eu acho que cabelo branco me envelhece. Eu não quero ficar de cabelo branco. E está tudo bem. Então, eu pito meu cabelo, eu tento me cuidar. As pessoas falam que creme você usa para caro. Gente, meus cremes são tudo... Não é nada caro. Eu uso Mary Kay. Não é propaganda, não. Descobri uma linha da Mary Kay para pele seca maravilhosa. Não são tão caros. Eu uso Mary Kay. Shampoo. Eu compro shampoo da farmácia. Ó, nossa, Monique, seu cabelo brilha muito. Shampoo caro, gente. Você consegue se cuidar. Você consegue se cuidar com coisas mais baratas. Sabe? Se você fala, eu não tenho dinheiro, gente... é você botar uma roupa que você se sente bem. Se está acima do peso, se cuidar, não só pela parte tética, pela parte da saúde. Então, assim, o que me interessa é o que você pensa de você. Está bem? Como faço para sair da depressão e seguir em frente? Tenho 47 anos e me sinto com 100. Amor? depressão. Tem que procurar ajuda, né? O meu curso, ele vai se chamar Ressignificando a Vida. E ele vai ser lançado depois da Ministério do Renascimento, que é gratuito, que eu estou convidando vocês. Lá, no meu curso, vai ter uma aula maravilhosa com um psiquiatra renomado, que, inclusive, quando eu estive com depressão, foi ele que me tratou. Eu tomei remédio, me mediquei, fiquei seis meses tomando remédio. depois eu consegui tirar e fiquei bem, graças a Deus. Doutor Igor Caldato, ele vai dar uma aula incrível no meu curso sobre é tristeza ou depressão? Entendeu? Então, assim, se for tristeza, você precisa entender o que está acontecendo com você para você tentar sair. Agora, se for depressão, não tem jeito. Tratamento. Os remédios para a depressão demoram a fazer efeito e, às vezes, eles começam a fazer efeito e não resolvem. Você, às vezes, demora para descobrir o remédio ideal para você, mas depressão tem tratamento. A depressão, ela pode vir por um gatilho de um sofrimento. A depressão, ela pode vir porque é genético. Se você tem história de depressão na sua família, pode vir. A depressão, ela pode vir por falta de elementos químicos no teu corpo. Então, se você não tratar, o buraco vai lá no fundo. Entendeu? Então, tem que ser tratado. a Reisdinha, me sinto bem com os meus grisalhos. Reisdinha, eu tenho uma sócia no curso do Alzheimer, eu tenho hoje um curso sobre para cuidar de pessoas com Alzheimer, com a minha sócia, Cláudia Alves. Ela tem um cabelão branco, preto, grisalhão. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, para mim, não tem problema você ter cabelo branco. Eu não gosto. Eu tenho muito problema com o envelhecimento, tá, gente? Alguém aí gosta de envelhecer? E que está gostando de ficar velha? Bota aí para mim. Eu gosto. Não vai ter nenhuma resposta. Não que eu gostei de envelhecer, não? Mas eu sei que isso não é mérito meu. Ninguém gosta. Só que ou a gente envelhece ou a gente morre. Como eu não quero morrer, eu vou envelhecer. Aí eu vou fazendo coisas, né? Para me sentir bem. Vamos lá. Preciso mudar, mas não consigo vencer a procrastinação. Vocês estão vendo, gente? Ó, eu não, eu não, eu não. Lógico. Quem gosta de envelhecer? Quem dera, né? Que a gente pudesse ficar a vida toda jovem. Ó. Aí, né? Não, não me incomodou. É. Quem dera que a gente pudesse ficar jovem a vida inteira? Não pode, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar envelhecer da melhor maneira? Primeiro, atividade física. Segundo, autocuidado. Não é porque a gente está velha que a gente tem que se descuidar. Nossa, tem gente aqui que pedala 80 quilômetros. Maravilhosa. Parabéns. Preciso mudar, mas não consigo vencer a procrastinação. Primeira coisa é a questão da decisão, né? Será que você quer mudar mesmo? Será que você quer mudar mesmo? Você está falando. Ah, quero mudar, quero mudar, quero mudar. Primeira coisa. Então, assim, tem algumas coisas para te ajudar a parar de procrastinar, né? Uma coisa muito importante é o seguinte. Você acorda às vezes de manhã e não se organizou para o seu dia, sabe? Você não sabe o que você precisa fazer, quais são as suas prioridades, aí você acaba procrastinando. Você acorda e fala, bom, o que eu vou fazer hoje? Se você não tem isso muito organizado, você acaba procrastinando. Então, a dica que eu sempre dou, lista de metas e tarefas. Você que tem o hábito de procrastinar, você está empurrando as coisas, começa a botar no papel. todos os seus desejos, tudo o que você quer e o que você tem a fazer. Por quê? Quando você bota isso no papel, você consegue organizar as suas ideias e cumprir. E cumprir com o seu cronograma. Se livrar de distrações. Gente, quem aí não começa a entrar no Instagram, no Facebook, qualquer coisa dessa e não sai mais? E fica... quando vê, passou uma hora, duas horas. Isso acaba com a nossa vida. Faz você procrastinar e não fazer nada. Às vezes, eu tenho um monte de coisa para fazer e aí vou fazer um post meu. Fazer um post, né? De... Que eu tenho que postar. Aí eu começo a olhar. Quando eu vou olhar, passou duas horas, eu estou no Instagram, pelo amor de Deus. Aí eu falo assim, caramba, já não vai dar tempo mais. Hoje, eu aprendi a evitar de entrar no Instagram e olhar as redes sociais no meu horário de trabalho. Porque senão, amor, então isso já ajuda a procrastinar. Uma outra coisa é colocar horário para os teus planos. Como eu falei, eu largo a academia, eu deixo de ir na academia, não, porque eu boto horário, como se fosse meu trabalho. Entendeu? Então, essa dica eu dou muito para você também. Colocar horário e cada compromisso seu, colocar como se fosse um compromisso de trabalho, porque você tem que ir. Não fica, ah, hoje, não, vai, vai. Outra coisa, quando você tem metas, metas muito grandes, vou dar um exemplo. Você quer emagrecer 50 quilos. Eu conheço gente que quer emagrecer 50 quilos, tá? Aí você bota, a minha meta é emagrecer 50 quilos. Amor, para emagrecer 50 quilos vai demorar para caramba. E aí, se você não atinge o seu objetivo, isso te faz desanimar, ter recaída, procrastinar. Divide seus objetivos. Divide. Bota objetivos menores para você ter vitórias curtas e celebrar a vitória. Essa vitória curta, ela vai fazer com que você continue a sua jornada. Então tá, eu quero perder 50 quilos na masca. Primeiro mês, eu quero perder 50. 4 quilos. Amor, você vai fazer tudo. Quando chegar ao final do mês, você conseguiu perder os 4, você vai ficar assim. Caramba! Agora eu quero mais 4. Você entendeu? O exemplo da dieta é o exemplo para você levar para a vida. Para a vida. Entendeu? objetivos curtos, objetivos curtos, pequenininho. E mereça recompensa para você quando você atingir suas metas. Ah, se eu conseguir emagrecer 2 quilos nesse mês, eu vou tomar um sorvetinho de comemoração. é bobagem o que eu estou falando. Só que quando você se presenteia, quando você se mima, quando você se agrada por uma vitória desse tamanhinho, você tem mais garra, mais força para continuar. Uma outra coisa, às vezes a gente quer mudar a nossa vida em um monte de coisa. foca no que é mais importante. Não estou dizendo para você deixar de lado os seus objetivos e coisas que você quer. Estou dizendo só para você focar no que é mais importante. Porque aí também você foca naquilo, você bota a sua energia naquilo, você se compromete, coloca no papel, decide o horário, organiza, dificilmente você vai deixar de fazer. E se deu o direito de ter momentos seus. Você precisa ter momentos de prazer, de descanso. Porque quando a vida fica muito difícil, a gente fica exausta. Exausta. E quando a gente está exausta... Gente, eu não sou a melhor pessoa do mundo, não, tá? Eu também erro. Isso tudo que vocês falam, eu também cometo. Só que eu acho que a maturidade me ajudou a não entregar os pontos. Porque eu também me estresso, eu também fico exausta, ou também, às vezes, às vezes, eu erro muito. Mas eu acho que essa minha jornada, inclusive, desse entendimento da realidade feminina, que eu converso muito com mulheres, eu acho que isso tem me ajudado muito também. Que eu também me inspiro. É o que eu te falei, gente. Eu falei no começo, não sei se você que está aqui agora, você viu. Eu posso te inspirar, outras mulheres incríveis podem te inspirar, mas você também pode ser uma mulher inspiradora. Você também tem a sua voz. O que você está esperando? Para virar essa chave e mostrar para as pessoas, não é virar a chave para mostrar para ninguém, você vai virar a chave para você. Mas para você também ser uma voz inspiradora. Todo mundo tem alguma coisa para dizer. Eu não tenho a menor dúvida que você tenha. que você está me vendo aí. Nossa, eu falei, gente, há cinco anos atrás você me dissesse que eu ia inspirar milhares de mulheres, que eu teria no evento de palestras, que eu viajaria pelo Brasil, que eu estaria escrevendo um livro sem ter nada a ver com a profissão de atriz. Eu ia falar, é impossível. E aqui, olha o que eu fiz em cinco anos. E o que eu tenho mais que você? Desculpa. Talvez eu tenha comprometimento, disciplina, força de vontade. Aí você tem que tentar. Entrega os pontos, não. Você pode me ver mais dez, vinte, trinta. Eu sempre falo isso. Vai entregar os pontos agora? De Deus, meu amor. Morte de Deus. Bora tentar ser feliz. Bora correr o risco de fracassar e está tudo bem. Eu já fracassei várias vezes, não tenho a menor vergonha. Mas estou aqui, na luta. Monique, tenho 53 anos, estou sofrendo com a menopausa, gente. Pelo amor de Deus. Então, não vou falar palavrão aqui porque não é meu feitinho. A menopausa, para mim, foi um horror. Quais foram os sintomas que eu senti? Eu tive os calorões, os fogachos, até que eu chutei um pouco. Às vezes, meu maio, ele está abraçado em mim à noite, sai daqui. Pelo amor de Deus, sai daqui. Igual a louca. Ele fala, que isso? Escruda. 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 Eu tive insônia para caramba. Eu conseguia pegar o sono, eu dormia rápido, eu dormia muito rápido, só que eu acordava às três da manhã, completamente sem sono. Abri o olho, arregalado na cama. Alteração de humor. Meu Deus, gente. Pelo amor de Deus. Dava essa hora. Eu estava tão nervosa. A minha podia falar ah comigo. As pessoas falavam comigo, eu já quase gritava. Alteração de humor. Brabo. Agora o pior para mim, gente. Eu já confessei isso para um monte de gente, um monte de vocês já sabem. Esse é o vestido, ó. Alguém falou que é lindo, é o vestido. No cantão, da loja cantão. Falta de... Falta de libido. Gente, pelo amor de Deus. Rosilda está com câncer de mama, já está curada. já está curada. Hoje em dia, a medicina é maravilhosa, a medicina resolve. Tenho várias amigas que já passaram por isso. Estão curadas, Rosilda? Está curada. Combinado? Me dê notícia. Então, gente, falta de libido. Nossa, e para mim, falta de libido foi brabo, porque eu acho que sexo é uma coisa importante no casamento. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Gente, olha só, o casamento é feito de várias coisas, respeito, amizade, cuidado, empatia, um monte de coisa. Mas o sexo faz parte do casamento. A gente querido ou não. Então, é importante que a gente se cuide, porque você tem um marido, você tem um companheiro, enfim, companheira, que quer. E você, sem libido, não quer. Como é que faz? Fazendo a marra, na força, pelo amor de Deus. Quem aguenta namorar sem vontade? Não dá. mas o teu companheiro, tua companheira, querem. Você faz. Se cuida. Por quê? Por mais que você tenha um parceiro muito compreensivo, como foi o meu marido, porque eu fugia dele igual o diabo foge da cruz. Fugia mesmo. Gente, eu não queria. Pera, meu Deus, quando você não está, você não, 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 já vou responder. Se o marido não tem libido e você também não tem, vocês têm um casamento super bacana na base da amizade, está tudo bem. Se realmente ele não tem, não sei se é algum problema dele, eu estou falando quando um quer e o outro não quer. Porque às vezes o marido também está acomodado, não quer mais. Se ele não estiver na rua, sei lá, não tem libido com a gente, mas tem libido com outra. Não, Monique, não é isso não. Ele também trabalha muito, está cansado, não tem vontade e tal. Beleza, vocês vão ter uma relação pautada na amizade. Ok, eu estou falando disso, eu estou falando quando um quer e o outro não quer. Que era o meu caso aqui em casa. O marido queria, eu não queria. Falei, preciso me tratar. Então, eu tive esses sintomas, eu procurei a... Simônio, está tudo bem. Você está em casa os dois, está tudo bem, gente, está tudo bem. Fique muito claro, o sexo faz parte do casamento, mas se os dois não estão afim e tem uma relação bacana de amizade, de parceria, maravilhoso. Eu não estou falando disso. Estou falando quando a mulher entra na menopausa e o homem quer. E conheço várias histórias dessas, várias. E aí, o que acontece? A mulher se acomoda, a mulher acha que o homem tem que entender o momento dela, e aquela mulher não faz nada para melhorar. Acontece? Vou te contar um monte de casos que eu já ouvi. Não estou falando que isso vai acontecer com você nem comigo. Mas o homem procura a mulher lá fora. Porque tem homem que tem necessidade do sexo, gente. Porque eu digo assim, a mulher, o sexo está aqui. A gente, se está preocupado com o filho, a gente não quer namorar. Se a gente está sem dinheiro, a gente não quer namorar. Se a gente está com alguém na família doente, a gente não quer namorar. Se a gente está com saudade de alguém, a gente não quer namorar. é aqui. A gente, para namorar, fazer sexo, a gente tem que estar com a cabeça tranquila. Verdade ou mentira? Mulher é assim. O homem, não. O homem, na maioria das vezes, quando não está na andropausa, como a Conceição está dizendo, o homem está ferrado, está sem dinheiro, ele quer namorar. O homem está feliz, ele quer namorar. O homem perdeu o emprego, ele precisa desgar, voltar para fora, ele quer namorar. O homem, tudo é motivo para querer namorar. E a gente, tudo é motivo para não querer. Olha isso. Então, a gente tem que entrar no meio termo. A gente precisa entrar no meio termo. Então, na menopausa, eu sugiro você procurar ajuda e fazer uma reposição hormonal. Por quê? Porque eu descobri que eu estava na menopausa. Eu vou falar já da pessoa que não pode fazer reposição hormonal. Beleza? Espera aí. Como que eu descobri que eu estava na menopausa? A falta de libido. Eu olhava para o meu marido e falava, gente, mas eu amo tanto ele. Por que eu não quero namorar? Eu comecei a imaginar o Luciano, perfeito, libido tem a ver com conquista, parceria, com respeito. Exatamente. É isso. Eu vou chegar nesse ponto. No meu curso Ressignificando a Vida que eu vou lançar depois da minissérie, vai ter uma ginecologista falando tudo sobre menopausa e uma sexóloga. Vocês não têm ideia do que é meu curso. Enfim. Meu marido me procurando, isso eu estava com 50 anos. Meu marido me procurando, gente, eu não podia nem encostar em mim. Tadinho, ele sabe disso, eu não estou expondo ele aqui não, porque eu falo isso na minha palestra, eu converso. Podia nem encostar em mim. Não queria. Eu olhava para ele e falava, mas eu amo esse homem. O que está acontecendo? E aí comecei a procurar na internet o que poderia ser essa falta de libido. Aí apareceu lá, baixa de testosterona. O que eu fiz? Procurei a endocrinologista. E fui fazer, gente, a minha testosterona estava menos de zero. O curso vai ser online. Vai ser online. Menos de zero. Cara, eu procurei. Eu não tenho histórico de câncer na família. E aí eu comecei a fazer reposição hormonal. Melhorou? Bastante. 100% não. Não. Hoje eu ainda tenho um pouquinho de calorões. A alteração de humor melhorou muito. Insônia também. Eu tomo as gotinhas do óleo de canabidiol para dormir. E a libido melhorou bastante. Mas não como eu gostaria. Fazer o quê? Então, tem a compreensão dele que eu estou nesse momento complicado. então tem toda a preocupação dele porque uma coisa muito importante que a ginecologista fala que é o seguinte. As pessoas ficam botando a culpa de não querer sexo na menopausa. Mas tem duas coisas. Tem sim a questão da menopausa, a questão hormonal que você não produz mais. Mas tem muito na cabeça. Sabe? Porque a gente precisa às vezes resgatar o que era lá atrás. Você não era apaixonada? Você não tinha aquele fogo. Às vezes tem que resgatar. Então, assim, são duas coisas para ter libido. A questão do tratamento e a questão de você também. Igual alguém falou que eu esqueci o nome. Cuidado, paciência, conversa, porque o sexo da mulher está aqui. O sexo da mulher está na cabeça. E não tem jeito. Se o homem não entender isso, não tem jeito. Então, eu procurei o tratamento, eu fiz. agora você, Monique, eu não posso fazer reposição hormonal. E eu estou passando por isso tudo. O que eu faço? A dica que eu dou é o seguinte. Existem coisas naturais para amenizar o seu sintoma. Porque, assim, quais são os hormônios da menopausa, né? Que deixam de ser fabricados? Testosterona, estradiol e progesterona. cada um deles faz alguma coisa. Por exemplo, a baixa de estradiol, ela traz o tal ressecamento. E não é só o ressecamento vaginal, é o ressecamento dos olhos, todo um ressecamento. Então, se você tem baixa de estradiol, você vai ter esse ressecamento. Então, você pode, ah, o ressecamento tem as pomadinhas, tem várias coisas para você usar. A baixa de testosterona tira a tua libido e tira a tua energia. Monique, mas eu não posso fazer reposição. Existem várias, é aquela maca peruana, existem várias coisas naturais, fitoterápicas, como a Maristela está falando aqui, que podem. Então, assim, você não pode desistir. Se você procurar um médico, ah, não, mas você não pode fazer reposição hormonal porque tem câncer de mama na família, realmente não pode. E outra coisa também, procura um médico bom porque não é um câncer de mama da tia, do primo, do avô, da irmã. Não. Tem que ter um parentesco próximo. Então, você precisa colocar um bom profissional para te tirar dessa dor. Não deixe que a menopausa te paralise, pelo amor de Deus. Principalmente, voltando no assunto do casamento, porque quando a gente está na menopausa, não só a questão do sexo, é questão de tudo. Você fica péssima. E aí você, suas relações, suas amigas, sua família, a gente, quando está mal, gente, a gente afeta todo mundo que está ao nosso redor. E eu vou falar uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, tá? Mas a mulher é que é a alma da família. A gente é que é o poder da família. Vocês acham que eu estou errada? Quem acha que a mulher que é a força, que quando a mulher ela leva, vai todo mundo, os filhos, o marido. Eu acho que a mulher tem muito poder. Não estou menosprezando os homens, não. Meu marido é maravilhoso, é o homem da minha vida. Mas eu sinto que a energia, ela vem mais da mulher. Não é regra geral. cada família tem o seu esquema, cada família tem um jeitinho. Tem homens que são mais homens que são mais fortes nesse meio familiar. Mas eu vejo a mulher. A gente, a gente, a gente é foda. Alguém perguntou se eu já fazia. Maristela, é isso aí. É o alicerce da família. Concordo com você, com a palavra que você usou. Alguém perguntou se eu já fazia atividade na menopausa. Eu vou contar aqui, porque eu tenho quase uma hora de live. Gente, eu vou contar aqui para vocês. Eu tinha 13 anos, eu fazia novela Sol de Verão. Quem aí era nascida na novela Sol de Verão, que foi uma novela com o Manuel, que o Jardel filho morreu no meio da novela. Quem lembra? Levanta a mãozinha. Quem lembra do Mário Gomes? Um ator que era o galã da época. Quem lembra? Levanta a mãozinha também. Gente, uma vez, eu já estou me sentindo em casa. Uma vez, o Mário Gomes e eu, a gente contracenava muito no mesmo cenário. Eu morava em Ipanema e o Mário Gomes morava no Leblon. Um dia, a mamãe pedia muito carona para ele. A mamãe me levava para a Globo, eu ia ficar o dia inteiro gravando. A mamãe chegava para o Mário e falava, Mário, você dá uma carona para a Monique? Algumas vezes ele me deu carona. agora vocês imaginam. Eu com 14 anos, Mário Gomes com uns 20 anos. Ele me deixava em casa num carro conversível, gente. Eu queria morrer. Eu queria mostrar para todo mundo. Ei, olha quem está aqui me deixando em casa. Mário Gomes. Para quem não sabe quem é Mário Gomes, é um... Quem que é um galão hoje? Bruno Gagliaço? Eu não sei. Enfim, ele me deixou em casa. Eu tinha 14 anos, e ele falou assim para mim. O Mário Gomes falou assim para mim. Monique, eu acho você tão bonitinha, só que você é muito magrinha, você é muito esmirradinha. Por que você não vai para uma academia para encorpar? Gente, isso era um dia de semana, meu irmão fazia academia numa academia no Leblon, na rua Rita Ludolfi. Nunca esqueci. Chamava o Estúdio 5. Eu cheguei em casa e falei com meu irmão, pelo amor de Deus, Mário Gomes falou que eu tenho que malhar. Aí ele falou, vamos comigo. Eu fui com meu irmão, gente. Eu comecei a malhar aos 14 anos. Com 17 anos, já estava com um corpo super bacana, porque eu malhava bonitinho. E aí eu criei esse hábito. Eu tento explicar para vocês que começar a fazer atividade física é muito chato no início. É quase ir na força do ódio, como eu brinco. Mas depois que você vai uns dois, três meses, você cria esse hábito. Hoje eu faço pós-graduação em psicologia positiva. E aí é interessante, porque quando você produz uma substância chamada ocitocina, ela tem muito a ver com a parte do prazer, quanto mais você produz a ocitocina, a endorfina, esses hormônios do bem, mais você tem necessidade de produzir de novo. Você vai viciando nesses hormônios. Por isso que eu sempre que eu falo, olha aqui, a Giarley, no começo eu também não gostei, depois amei. Gente, isso é, eu acho que é um homem, Giarley, desculpa. Isso é com todo mundo. Pelo amor de Deus, me ouve. Se você está com vontade de fazer atividade física, está esperando motivação, não espera motivação. Bota a tua roupinha e vai. Mas vai dois meses, todo dia, de segunda a sexta. Vai, por favor. depois você me conta. Eu tenho certeza que você vai acordar de manhã e vai falar assim, não vivo sem. Olha aqui, saio para caminhar de manhã e volto muito melhor. É com todo mundo. É 100% das pessoas. E hoje, tem dia que eu acordo muito cansada. Às vezes eu acordo bucheada. Eu conto para as pessoas, todo mundo acha que eu não tenho problema, todo mundo acha que minha vida é linda, maravilhosa. Tudo bem, eu sou abençoada, tenho uma gratidão muito grande a Deus. Mas eu também tenho mil perrengues, tenho tudo. Eu vou para a academia, eu volto tão melhor. Então, assim, terminando a resposta da menopausa, se cuide, se trate, converse com o seu parceiro se você está nesse problema de falta de libido, tem que ser tudo muito claro. Conta para ele como é que você está se sentindo. Se ele não entender, você pede para ele ler sobre a menopausa e você entra no acordo de você tentar se tratar para que você tenha esse prazer também que você merece e que o casamento se mantenha se ele quiser. Volto ao assunto. Se o marido está numa boa também e não está afim, e vocês têm uma parceria linda, bacana, parabéns. Eu acho muito bonito isso e acho que chegarei nesse lugar um dia. Por enquanto, o marido ainda quer. Então, eu preciso me esforçar nos meus tratamentos, no meu autocuidado. Fala do seu curso. Fala do seu curso. Bom, eu já falei aqui, eu vou voltar aqui para vocês. No dia 31 de julho, 1 e 2 de agosto, eu vou estar trazendo para vocês gratuitamente uma minissérie. O que é isso, Monique? Muita gente já ouviu, mas eu vi que entrou muita gente nova. Três episódios que eu ainda vou gravar. Vou gravar semana que vem, porque eu estou preparando com muito amor. O que eu vou falar nesses episódios? Eu vou aprofundar, contar, desabafar para vocês a minha história, os meus fundos do poço e o que eu fiz, como que eu fiz para sair desse buraco, para te ajudar, para você também, que está em algum momento difícil da sua vida. Então, se você quer aproveitar, quer assistir a minissérie O Renascimento, você escreve aqui no comentário Renascimento. Você vai receber tudo por direct. sabe aquele lugarzinho lá que a gente bate papo privado? Lá você vai receber um link, você vai apertar nesse link, vai abrir o meu site, aí você vai escrever lá, apertar lá, quero assistir os episódios, e aí você vai entrar para um grupo de WhatsApp. É só isso. Entrar para um grupo de WhatsApp junto comigo, lá você vai ter todas as orientações para assistir a minissérie O Renascimento. Gente, eu vou me abrir verdadeiramente para vocês. Só vai assistir quem se inscrever. Eu quero te ajudar. Quando acabar, depois dessa minissérie que é gratuita, é de grátis, não vai pagar nada, é um presente meu para você, você vai ter oportunidade de entrar para o meu curso que chama O Grupo Só Recebe Mensagens. Isso, é um grupo fechado, ninguém pode falar nada, é porque lá você vai receber o link dos episódios, lá eu vou te orientar. Agora eu criei também, gente, um perfil aqui no Instagram, tá? Chama minissérie O Renascimento. Gostaria muito que vocês também, que vocês pudessem seguir o perfil aqui do Instagram da minha minissérie. Bota tudo junto, minissérie O Renascimento, arroba minissérie O Renascimento. Bom, o curso chama Ressignificando a Vida, são mais de 50 aulas, e eu não tenho a menor dúvida, quem fizer meu curso, meu amor, eu assino embaixo, vai transformar a vida. Não tem só aula minha, não, vai ter aula no meu curso, vai ser outra coisa, é meu curso que vai ser pago, vai ser barato, fica tranquila. Aula com ginecologista, aula com psiquiatra, aula com sexólogo, aula de te ensinar a sair das suas dívidas, aula de consultoria de moda, aula de empreendedorismo feminino, aula, gente, aula de autoestima, aula de como ganhar dinheiro nas redes sociais. Eu só chamei fera para transformar a sua vida. Isso é o curso Ressignificando a Vida, que eu vou abrir depois da minissérie. Barato, é para todo mundo entrar, para todo mundo entrar. Não é para ganhar dinheiro, não, é para te ajudar. Beleza? Então, esse é o meu curso. Fala do seu livro. O meu livro, eu lanço em janeiro de 2024, chama A Virada de Chave O Dia que Eu Parei Te Esperar, já está escrito, é da editora Planeta, editora Planeta da Monja Coen, do Mário Cortella, uma das maiores editoras do Brasil, me chamou. Meu livro está lindo, está lindo, um livro interativo, onde você vai poder escrever, você vai poder falar. É isso. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de cada um. É muito importante estar aqui com vocês para mim, porque isso tudo faz parte do meu processo de reinvenção. Tá? E, Márcia, que bom, parabéns. Isso tudo aqui faz parte do meu processo de reinvenção. Então, quando vocês estão aqui comigo, eu tenho a certeza que eu escolhi o caminho certo, que eu me reinventei na hora certa, do jeito certo. Nada acontece de véspera. Eu acredito nos propósitos de Deus. O arroba é tudo junto, minissérie com dois... Deixa eu escrever aqui, dá licença. Vou escrever aqui para quem quer saber qual é o arroba da minissérie. Espera aí, não vai embora, não, gente. Fica aí. Não tem coisa para falar. Pronto. Copia aí, gente. Minissérie O Renascimento. Siga o perfil. Gente, tem uma frase que a mamãe falava para mim, para a gente terminar, que é o seguinte. Nada acontece. Nada. Uma folha da árvore não cai, sei que Deus queira. Isso para quem acredita em Deus. Se você não acredita em Deus, você deve ter fé em outra coisa. Então, as coisas acontecem no tempo certo. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. eu não acredito em sorte. A sorte não chega na pessoa que está deitada na cama fazendo nada. A sorte só chega na pessoa que está correndo atrás. Então, assim, peça a Deus, ore, pense positivo. O nosso pensamento tem muita força. mas não adianta nada disso, de pedir a Deus. Minissérie com dois S, tá? Marina, minissérie O Renascimento. Deixa eu... Deixa eu... Está aqui, fixado. Não adianta você rezar, você pedir, você pensar positivo. Eu faço isso tudo sem agir. As coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer. Mas você precisa se mexer. Nunca se esquece. Acorde amanhã e fala assim, eu quero mudar, mas o que eu vou fazer de diferente para mudar? Enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, a sua vida não vai mudar. Vai passar 5, 10, 15 anos e você vai estar do mesmo jeito. O que você quer para você daqui a 10 anos? Você já está fazendo, andando nesse caminho? Você tem uma força fenomenal aí dentro. todo mundo tem. O problema é que a gente fica esperando o outro fazer. O outro tomar uma atitude. Acesse a sua força. Foca. O que você quer mudar primeiro? O que você quer agora para você? Escreve no papel as estratégias que você pode usar. não espera, não. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. Meu beijo carinhoso para participar da minissérie Escreva Renascimento. Olha, o Felipe Coelho está dizendo que na minha bio, sabe, quando você acabar aqui, você digita aqui no meu nome, né? Aí está lá a minha bio. Monique Cury, atriz, tem aquele simbolozinho azul. Lá também tem um link para você se cadastrar. Ou escreve Renascimento aqui ou você vai no linkzinho da bio lá, azulzinho, e clica e se cadastra. Lembrando que quando a gente se cadastra, a gente clica no link, aí vai aparecer o meu site, lá vai ter um botão para você apertar quero assistir os episódios. clica no botão e aí você vai para o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, a gente não vai bater papo lá não, mas fique lá, porque é lá que você vai receber tudo. Só vai assistir quem tiver inscrito e eu vou me abrir verdadeiramente para você. Eu quero te ajudar. Ó, meu beijo carinhoso, adorei estar com vocês. Ficaremos por aqui e nunca se esqueça que toda quarta-feira temos live às oito e meia. Aos domingos eu vou abrir a caixinha, você coloca a tua pergunta e eu respondo aqui. Ou respondo no próprio domingo ou trago aqui na live. Mas eu quero te ajudar. E se você quiser, você sai do lugar onde você está. Se não quiser, tudo bem. Posso fazer nada. Mas se você quiser, vem comigo e eu vou te ajudar. Beijo. Tchau. 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 Tchau.